Estão enxergando? Sim. Sim. Legal. Bom, pessoal, qual foi a ideia? A gente chamar vocês, como é que vai funcionar os próximos passos do nosso projeto. Nós vamos agora evoluindo a cada onda, a cada movimento do projeto, e a gente vai vir com uma onda de capacitação e disponibilização de conteúdo, e, posteriormente, com execução em prática, que é a execução do projeto de campo. Então, nós vamos entrar, a partir de segunda-feira, num próximo movimento de execução do projeto. Perfeito. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, primeiro, um alinhamento sobre o que é design thinking, design de serviços. Perfeito. E, depois, nós vamos evoluir para a aplicação das atividades práticas. Então, eu vou passar para vocês, nessas próximas duas horas, como aplicar design thinking para desenhar serviços desejáveis. Como eu aplico design thinking, o que tem a diferença de design thinking e um pouco do design de serviços. E a gente vai fazer esse bate-papo. Ok? Como é que vai se desenhar a nossa etapa? Eu vou seguir bem essa agenda aqui. Nos próximos, até as 10h45, 10h50, no máximo, a gente vai fazer um bloco 1 de conteúdo. Perfeito. Depois, eu vou fazer uma parada de 10 a 15 minutos. Voltamos às 11h. Eu vou fazer mais 45 minutos de conteúdo, 40 minutos de conteúdo, e aí eu vou abrir um bloco de perguntas para que a gente possa esclarecer alguma dúvida que ficou. Perfeito. Amanhã, nós vamos ter mais um encontro, que é a retrospectiva de projetos que vocês já executaram, mais uma pegada de design thinking. A Clélia vai vir com o conteúdo na sexta-feira para a próxima etapa. Nós vamos planejar na segunda-feira e nós vamos começar a abrir a próxima etapa de projeto. Perfeito? Então, hoje, o que eu vou discutir um pouco com vocês? Eu vou discutir um pouco com vocês sobre lógica de consumo. Vou falar para vocês sobre desenvolver soluções centradas no indivíduo, rapidamente. A Clélia vai reforçar isso no próximo encontro, um pouco mais a fundo. Eu vou falar um pouco de economia baseada na oferta de serviços. Aí eu vou dar uma pincelada de design thinking para refrescar a memória de vocês, algum de vocês que já fizeram. Vou falar de design thinking para construir serviços, porque ele é mais complexo, ele é mais robusto. Vou falar de um roteiro de aplicação e aí eu entro em cada etapa desse roteiro falando um pouco sobre ferramentas. Por que eu não falo todas as ferramentas? Porque quando a gente entregar o guia de trabalho para vocês de como aplicar design de serviços no dia a dia dos projetos que vocês vão executar, vocês vão ter um guia de referência. Nesse guia de referência, vocês vão começar a compreender a partir do modelo de trabalho quais são as possíveis ferramentas. Não são uma única ferramenta, são algumas ferramentas que vocês vão utilizando durante o dia a dia quando vocês forem executar um projeto de design de serviço. Perfeito? Bom, para abrir aqui, lógica de consumo. O que eu quero dizer quando, o que tem a respeito de lógica de consumo? Hoje, nos dias atuais, houve uma alteração no movimento do hábito e de lógica mental de consumo de quem está fazendo aquisição de produtos dentro do mercado. Primeiro, isso tem a ver um pouco com toda a conexão que as pessoas têm com dispositivos que estão conectados à rede, mas existe por trás disso uma lógica muito forte de entendimento de como é que eu consumo algo, de como se dá o consumo de algo. Inclusive, tem uma linha do designer, que é o design behavior, que ele faz um estudo mais apurado de como é que se desenha o comportamento do consumo. Então, vocês vão ouvir muito falar de user experience, vocês vão ouvir falar, por exemplo, de UX research, mas existe um estudo mais aprofundado dessa lógica de consumo, que ela é baseada em quê? Primeiro, a gente está falando aí de uma geração que é a geração zero segundo, né? É uma geração da qual ela não quer muito mais saber de produto e serviço, essa geração, que é a geração que a gente chama de nativo digital, é uma geração que ela quer experiências. Então, o primeiro passo da mudança de lógica de consumo é essa mudança da necessidade de querer experiências. Eu quero, a todo tempo, uma melhor experiência. Bom, isso tem um desafio muito grande por trás. Por quê? Quando a gente fala de desenhar a experiência, entregar a experiência, eu parto de criar expectativas, e aí a expectativa ela já carrega consigo todo um peso por causa da marca da organização, quando a marca da organização ela é referência dentro de um segmento de mercado, ela já traz todo um acúmulo maior de expectativa, menos avaliação ou percepção de algo, então eu tenho a expectativa atrelada à marca promessa, e eu tenho avaliação que é a efetividade, avaliação é quando você você vivencia aquele cenário, então você está avaliando efetivamente, ou a percepção, você tem a percepção que algo é ruim, então pela percepção você já pontua positivamente ou negativamente, é do resultado disso que sai a experiência, e o desafio é como é que eu lido com expectativa, como é que eu vou trabalhar com expectativa nessa nova economia, e eu vou direcionar para que a mensuração da avaliação ou da percepção seja num nível que seja agradável a mim, porque esses indicadores são fundamentais porque eles estão amarrados a uma estratégia quanto à organização. A mesma cabeça que identifica e descobre problemas não é a mesma cabeça que faz proposta de solução, o primeiro passo de desafio é começar a compreender isso, inclusive do ponto de vista de equipe. Então eu tenho pessoas na equipe que elas vão apontar problemas, eu tenho pessoas na equipe que elas vão se direcionar muito a entendimento de cenário e contexto, mas elas são pessoas que vão ter dificuldade para fazer novas propostas de inovação, novas propostas de solução, e as novas propostas de inovação, as novas propostas de solução, elas têm que ser direcionadas no tocante a criar novas experiências. Num cenário anterior, o que eu tinha? Eu tinha um modelo mental dentro da organização, o desenho de um negócio que trazia rentabilidade para a organização, então eu desenvolvo o software desde de 94, nós nunca olhamos por perspectiva lá atrás do usuário ou do cliente que estava na ponta, então a perspectiva era, cara, isso aqui traz negócio, eu sou de uma época que a gente desenhou o cheque especial que você ficava 10 dias sem pagar juros, você pagava juros a partir do 11º dia, e a gente olhava aquilo ali da perspectiva de negócio, não da perspectiva de fazer um produto do qual criasse uma experiência diferente para o cliente, então era rentabilidade para o negócio, segundo passo, viável do ponto de vista de tecnologia e depois isso eu levava para o mercado, aí eu ia validar isso no mercado para compreender se aquilo era desejável para as pessoas, ao longo dos últimos anos, dos últimos 15 anos, isso começou já uns 15 anos atrás, é que a percepção ela é mais tangível nos últimos 10, 8 anos, começou a se entender que houve uma inversão nessa maneira de desenhar ou de lidar com desenho de soluções, perfeito? Por quê? A necessidade de experiência é um primeiro passo e um passo muito importante é que as gerações futuras agora, elas não querem mais comprar as coisas, então se você está fazendo um produto do qual você acredita que alguém vai comprar aquele produto, vai levar para casa, isso tem que ser revisitado, inclusive no cenário atual vai ter que ser muito revisitado, no cenário atual o modelo de negócio de entrega de oferta operacional ele tem que ser redesenhado, tá? Então o que que eu tenho por trás disso? Eu tenho que ter uma compreensão que eu tenho de um lado de quem consome uma avalanche de passos loucos para se tomar uma decisão, antes se acreditava que as decisões de aquisição de compra todas elas eram baseadas em questões racionais e não são e é uma gangorra então eu tenho picos de emoção e razão emoção e razão então eu tenho que lidar com isso com o meu cliente e ele está avaliando isso pela perspectiva de experiência e aí muda o cenário que é o cenário atual qual o cenário atual? Eu tenho que compreender o que a pessoa que está na ponta deseja quem está lá na ponta utilizando um serviço ou vai utilizar um produto ou ele vai adquirir algo da minha organização o que ela deseja qual é o equipamento qual é o tipo de impressora qual é o que que ela quer eu tenho que ter uma leitura de quem está na ponta e se eu for olhar eu tenho que analisar isso inclusive em cadeia quem está na ponta quer o que depois que eu começo a entender o que essa pessoa está na ponta o que ela deseja eu vou fazer uma busca do ponto de vista de tecnologia entregar algo para quem está na ponta é viável do ponto de vista de tecnologia é viável do ponto de vista de tecnologia se é viável do ponto de vista de tecnologia aí eu vou por passo de validar o modelo de rentabilidade validar a estrutura de rentabilidade daquela solução para ver se ela se sustenta no mercado competitivo perfeito então eu vou ter que dentro desse modelo de nova economia de construção de soluções lidar com essas variáveis essas variáveis tem que ser de fácil entendimento nosso não é criar por criar eu tenho que ter um olhar para quem está na ponta bom então se eu tenho que repensar como é que eu faço oferta eu tenho que ter a compreensão que ao entregar ao mostrar algo para alguém tem que ser algo extremamente relevante o produto tem que ser desenhado para ser relevante para quem está na ponta e ele tem que atender três perspectivas uso usabilidade simples como é difícil fazer coisas simples mas as coisas tem que ser simples as coisas tem que ser mais simples do ponto de vista de uso tem que ser útil tem que fazer relevância para o contexto daquela pessoa daquela organização daquele grupo e tem que ter o ponto de vista também de desejo dela quando eu faço soluções levando em consideração essas três perspectivas eu estou construindo uma oferta diferenciada ofertas devem ser pensadas para ser relevante e se encaixarem na vida das pessoas não simplesmente ser comunicadas o que acontece com algumas organizações elas simplesmente comunicam as ofertas elas não desenham as ofertas para que elas sejam relevantes para as pessoas nós como um grupo de inovação porque lidar com design de serviço lidar com design thinking é trabalhar com inovação evolutiva dentro de uma organização então é trabalhar para criação de ofertas relevantes quando você projeta um negócio baseado em experiência bingo você criou uma oferta poderosa e ela tem total conexão com as pessoas então eu tenho que ter um olhar para criar ofertas com total conexão com experiência tem que criar experiências diferenciadas bom passando dando o passo agora olhando o que começa a acontecer dentro do novo mercado eu tenho que ter o entendimento que todo o mercado hoje ele é desenhado para ofertar serviço bom tem uma pequena explicação disso a industrialização é uma fase de evolução econômica de grandes nações desenvolvidas mas essa fase para muitas organizações ela já está terminando então você vê na Europa um movimento muito forte dessa fase de industrialização está passando você vê nos Estados Unidos isso é claramente está passando e aqui no Brasil em alguns segmentos a nossa indústria inclusive ela está sucateada o que cresce muito aqui é uma economia muito baseada na oferta de serviço então por isso que alguns modelos de negócios eles se fortalecem de tempos em tempos porque existe todo um movimento direcionado à oferta de serviço nós teremos e aí eu estou acompanhando algumas pessoas falando aí do que vem de cenário futuro movimentos de países como México como a China de continuar se fortalecendo de continuar num apunjante de industrialização mas isso talvez não se aplique a um cenário brasileiro talvez a gente vai se redirecionar mesmo à oferta de serviço então esse é um ponto de atenção a entender por que tem uma mente plugada na oferta de serviço o que a gente tem que compreender quando a gente fala de oferta de serviço é que tem uma linha de entendimento que os serviços primeiros eles não são tangíveis o serviço em si ele não é tangível ele não é separado do consumo o serviço ele precisa ser consumido a todo momento o serviço ele não pode ser armazenado como um produto fisicamente que tem estoque ele não pode ser possuído fisicamente alguns serviços não são palpáveis e eles em si são experiências muito complexas por que? porque a gente vai ver logo ali na frente que a gente começa a ter um entendimento quando a gente fala de serviço que tem todo um ecossistema para ser trabalhado então não é só de uma perspectiva de uma ponta eu tenho várias conexões para que um serviço ele seja efetivo por isso que eles são experiências para quem participa dessa oferta muito complexa e a qualidade de um serviço dado as múltiplas conexões é de difícil mensuração então oferta de serviço para onde que nós vamos caminhar que é um entendimento inclusive num passo futuro de se trabalhar como plataforma é algo não tão fácil de ser feito para que a gente tenha uma ideia eu deixei aqui um teaser rapidinho de um vídeo de um vending machine de um super test drive que acopla a experiência de você fazer um test drive para o carro a conexão de players e bancos para que depois desse super test drive você de repente possa comprar um automóvel aqui foi uma iniciativa de uns dois anos mais ou menos se não me falo a memória do Alibaba e da Ford para criar esse vending machine então eu quanto indústria tenho que me reinventar como oferta como é que se dá oferta o que que eu vou trazer de diferente o que que eu tenho que reescrever do meu modelo de negócio o design de serviço ele ajuda nesse passo e a transformação digital que é esse todo esse movimento do uso de tecnologia de uso de caminhos que tornam o nosso trabalho mais exponencial ajuda a fazer isso perfeito busca então por inovações no relacionamento entre marca e cliente aqui é um ponto crítico e difícil de dimensionação então a inovação ela tem que ver tem que vir nesse relacionamento da marca e do relacionamento com aquilo que a gente está entregando para o cliente então quem faz isso muito bem Circo de Soleil fez isso muito bem e aí tem toda uma expectativa de como é que se dará espetáculos daqui para frente então são modelos e empresas que se reinventaram que o olhar da gente tem que estar para elas agora como é que ela continua ofertando serviço dentro desse cenário atual as empresas atualmente elas estão muito focadas em atributos presentes em produtos de competidores ao invés de tentar superar os seus próximos lançamentos e de buscar encontrar janelas de relevância no relacionamento com o consumidor o que o Luiz Alto fala nessa frase cara para de olhar muito lá o teu concorrente e traz para cá uma análise para achar gaps de relevância aonde você pode se inserir e com quem você pode se inserir então o Nubank não inovou em produto um produto baita disruptivo o Nubank fez que tipo de inovação ele olhou uma janela de relevância perfeito olhou uma janela de relevância nos seus concorrentes e melhorou ali a experiência no onboarding através de um canal o produto em si banco cartão de crédito é o mesmo então quais são as oportunidades quais são as janelas de relevância que a gente consegue identificar e consegue fazer entregas melhores o Uber foi a mesma coisa o Uber tinha identificado ali uma oportunidade de relevância na oferta de transporte sob demanda e muitos dos taxistas e fez uma 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 oferta também diferenciada é lógico hoje o Uber é toda uma plataforma quando a gente começa a compreender mais um passo do serviço o que a gente tem a gente tem que ter todo um um direcionamento para trabalhar com design o design tem que estar presente no nosso dia a dia o design é o todo alinhamento da estratégia o design ele nos permite pensar soluções desejáveis tem até uma frase que esses dias a gente lançou lá no Instagram do Garage que a gente estava falando o seguinte muitas empresas só buscam o design para consertar algo que foi feito errado ao invés de trazer o design num primeiro momento vamos trazer o design vamos trazer o design de serviço e vamos pensar ofertas relevantes depois o design me ajuda a trazer inovação da inovação eu vou fortalecer a marca da marca eu crio lealdade com meu cliente da lealdade eu tenho lucro quem é que faz isso de uma maneira muito grandiosa a Apple a Apple fez esse ciclo partindo do design quando eu falo de serviço eu tenho que ter a compreensão da disponibilidade da minha oferta então prometi tem que estar disponível qual que é o custo dessa disponibilidade porque qual que é o custo pra quem tá na ponta qual que é o custo pros colaboradores qual que é o custo pro ecossistema modelo de rentabilidade a qualidade envolvida né porque quando eu começo a fazer às vezes a gente calibra muito o custo e perde um pouco na qualidade a gente tem que ter total entendimento sobre qualidade e os produtos tem que ser autênticos cada vez mais produtos autênticos somente o autêntico serve de ponte entre quem você é quanto empresa e o desejo aquilo que você deseja representar então essa autenticidade é fundamental quando a gente for olhar um serviço né o Google trabalha muito isso o Google pela capilaridade que ele tem do portfólio de serviço dele de ofertas dele a gente consegue perceber essa autenticidade naquilo que ele traz de oferta é muito fantástico tanto o Google como a Amazon por exemplo quando eu falo de compreender um pouco da oferta do serviço eu tenho que entender que é uma pirâmide invertida então eu tenho o propósito o que os clientes querem então qual que é o propósito o que os clientes querem o que é o meu propósito de entrega qual que é a minha promessa o que eu vou dizer o que eu me comprometo a entregar o que eu estou falando que eu entrego mas isso tudo terá que ser sustentado pelo desempenho da nossa oferta então quando tiver no mercado o processo não pode ser lento a logística tem que ser acontento o meio de pagamento idem né então eu tenho utilizado alguns serviços de de e-commerce nessa quarentena existem produtos que a gente que eu comprei numa manhã e na manhã do outro dia estava chegando aqui em casa né então isso é desempenho o desempenho ele mostra ele mostra o quão forte é a minha oferta e dentro inclusive daquilo que eu tenho quanto a oferta de ecossistema eu tenho que ter total compreensão disso para olhar e desenhar serviços o Netflix tem muito isso né o Netflix tem a promessa do qual eles fazem do entretenimento aliás eles entendem aquilo que o cliente deseja eles fazem uma promessa de uma gama de conteúdo fantástico e o desempenho do Netflix é excelente né inclusive com inteligência artificial com o trabalho desenvolvido deles de marketing por trás a gente tem que pegar esse entendimento de como o Netflix trabalha e trazer para dentro do nosso contexto para desenhar nossas ofertas de serviço eu tenho então identificação personificação da oferta e propagação dessa oferta quando eu falo isso dentro de dentro de mídias sociais dentro daquilo que a gente fala da rede né então eu tenho o Spotify fazendo isso a todo momento né o produto a lista personificada a entrega a propagação as playlists o podcast então eu preciso trabalhar com uma mecânica semelhante ao Spotify para fazer essa expansão da minha oferta para a rede né compreendendo os serviços os serviços não são processos de produção serviço é experiência serviço não é um processo de produção uma linha de produção né sim posso utilizar um mindset lean né posso trabalhar com Kaizen para melhorar o fluxo de processo mas eu tenho que ter entendimento que essa oferta ela tem que gerar experiência todos esses exemplos até aqui mostraram empresas que entregam experiências o Airbnb entrega experiência você vai se hospedar seja num rosto numa casa num hotel e tem o Airbnb ali no alinhamento dessa oferta você percebe essa essa entrega dessa experiência essa experiência diferenciada a mesma coisa a Nespresso entendam o Nespresso como uma plataforma inclusive que ela conecta múltiplos players múltiplos agentes para fazer uma entrega diferenciada de marca em alto nível referência em alto nível bom Marco alguns se perguntam como é que a gente faz isso qual a ferramenta a gente vai trabalhar num primeiro momento a base é trabalhar com design think o ponto de partida para trabalhar design think é essa frase que eu trago do Steve Jobs design não é apenas o que pensa e sente design é como funciona eu gosto de um bate-papo que a gente teve até com o Bill que é um dos profissionais que trabalha com a gente é um dos parceiros nossos que ele fala assim Marco a gente tem que fugir às vezes de criar coisas para designer a gente tem que buscar o design e criar coisas para quem usa e trazer essa lógica do design para compreender como é que as coisas funcionam como as coisas funcionam pensamento investigativo da onde que nasce o design thinking design thinking muitas pessoas eu coloco essa timeline aqui muitas pessoas acham que nasce ali em 91 a partir de um trabalho dos irmãos David e Tom Kelly na The School em Stanford mas essa ideia de trabalhar design para trabalhar com desenvolvimento de soluções para a indústria e depois para serviços ela vem de muito antes perfeito mas começa a ficar mais evidente a partir de 91 o design thinking então o David Kelly depois a gente vai disponibilizar links inclusive um artigo para vocês olharem e entender o que o David Kelly fala de criatividade e do Tim Brown que é um dos criadores do IDO junto com o David Kelly então o design thinking é a abordagem da qual nós vamos trabalhar então o IDO é o que a gente encontra de referência hoje no mercado quando você quer buscar conteúdo framework de utilização e ferramentas para trabalhar com o design thinking o Tim Brown tem uma frase que ele fala o design thinking pode ajudar aliás o design pode ajudar a melhorar nossas vidas no presente já o design thinking se aplicado ele pode nos ajudar a traçar um caminho para o futuro é o design thinking de futuros desejáveis quando a gente fala vamos pensar no futuro o futuro que vem do futuro um dos modelos de abordagens para se trabalhar isso é o design thinking bom por que ele é poderoso o design thinking design thinking ele usa o pensamento do design como abordagem para pensar soluções colocando o desejo e a necessidade do indivíduo como fator principal então ele usa a abordagem do design o pensamento do design as ferramentas do design uma série de ferramentas esses dias eu estava conversando com a Stephanie e a gente estava falando que ela estudou arquitetura a Stephanie é arquiteta e ela já trabalhava com muita dessa questão do pensamento do design e aí ela veio estar refinando agora o entendimento de colocar as soluções a necessidade do cliente no centro então o design ele é bacana para isso e ele ajuda a gente a ter um entendimento inclusive do que é se é factível tecnologicamente lembra que eu falei aquilo lá atrás é mais viável do ponto de vista financeiro e ele permite que a organização avance em toda essa conexão de oportunidades então o design think ele é fundamental para isso inclusive do encontro do ponto de vista de ser relevante para as pessoas é factível do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de negócio viável eu tenho que atender essas três perspectivas quando eu trabalho com design thinking o design thinking ele trabalha e vocês já estão trabalhando com isso com um pensamento abdutivo mas ele trabalha com uma lógica de pensamento buscando divergência e convergência o que que é isso quando a gente fala de divergir no design thinking a gente está falando nós estamos falando no primeiro momento que é a a busca é a busca por criar escolhas criar escolhas então investigação eu vou criar escolhas eu vou buscar dados eu vou colocar o senso investigativo para trazer dados dados quanto de dados Marco a gente vai descobrindo isso na estruturação dos nossos projetos mas a gente nós temos que trazer dados e pôr dados na mesa é a é a análise profunda desses dados é que nos ajuda a compreender e ter um entendimento de cenário e contexto depois num segundo momento eu vou convergir então aí eu vou fazer escolhas aí eu vou priorizar o entendimento para que vocês tenham uma ideia de quem de um exemplo de trabalho nesse sentido lembra daquele aquele aquele seriado CSI que era de investigação criminal se você começa a analisar a os episódios daquele daquele seriado como é que eles trabalham eles trabalham dado a identificação do problema do crime eles trabalham num primeiro momento a busca por entrevistas a busca por mapeamento de dados a busca por desenho de cenários distintos de entendimento para depois eles possam fazer escolha buscar um entendimento de um caminho quando eu vou fazer conversão eu vou convergir eu vou ter clareza de uma tomada de decisão de um ponto de vista de um ponto de tomada de decisão então quando trabalharmos com design sempre vão trabalhar com uma lógica de divergência e convergência vocês vão perceber inclusive quando é que isso está acontecendo perfeito depois eu falo de explicando para vocês quando em algum momento já trabalhamos com isso vocês vão procurar e essa figura do pessoal do design consul existem diferentes abordagens caminhos e roteiros para trabalhar com essa lógica de pensamento divergente e convergente eu vou trazer para vocês um pouco da gente ter um olhar num primeiro momento para a compreensão de duplo diamante perfeito o duplo diamante do design consul ele fala olha no primeiro momento de um projeto de design o que você vai buscar a descoberta de cenário e contexto que é a investigação depois você vai para o segundo momento onde você vai definir ter clareza e leitura desses dados e análise desses dados dessa investigação que você fez depois que você passou por descoberta e definição aí é que você vai abrir uma janela de desenvolvimento aí é que você vai desenvolver aí é que você vai criar modelos aí é que você vai criar protótipos para depois na fase de entrega aí você vai definir projeto implementação dessa solução no mercado então você vai trabalhar com uma lógica num primeiro passo de descobrir algo definir caminho e ter clareza de cenário e contexto depois você vai para uma etapa de desenvolvimento de criar opções criar novas ideias para depois você ir para uma etapa de entrega perfeito sempre será nesse ciclo aqui tem um entendimento que talvez em algum momento nós vamos ter que redefinir e quando eu estou falando de desenvolver significa inclusive nesse momento que eu fiz um desenvolvimento de uma solução fiz um desenvolvimento de uma ideia e tangibilizei essa ideia de alguma maneira seja ela em protótipo e eu vou a campo validar talvez os insights que eu trago de campo eles vão me demonstrar a necessidade de eu voltar atrás e refazer a etapa de descoberta de investigação novamente e definir um novo caminho um novo entendimento daquele cenário o protótipo os protótipos inclusive e aqui vale o entendimento muito claro disso eles nos ajudam a ter uma leitura clara de cenário e contexto eles nos ajudam a ter mais clareza disso perfeito o design thinking ele tem ele trabalha com pilares são três pilares muito tranquilos de se entender eu vou falar rapidamente os três pilares e depois ao longo dos nossos próximos encontros eu venho reforçando algum desses pilares o primeiro dos pilares é a empatia o segundo pilar é a colaboração e o terceiro pilar é a experimentação quando eu falo de empatia eu estou falando de visão multidisciplinar empatia eu estou falando fortemente de comunicação se eu lançasse uma pergunta pessoal o que é empatia? muitos de vocês iriam falar o seguinte a empatia é se colocar no sapato do outro não, não é empatia não é se colocar no sapato do outro empatia não é se colocar no lugar do outro empatia é a sua capacidade de conexão no cenário e contexto do outro para que você venha criar essa conexão você precisa saber trabalhar com perguntas as perguntas são mais importantes do que as respostas trabalhar com perguntas é fundamental fundamental as perguntas são perguntas poderosas são as perguntas que nos darão clareza de leitura de um determinado cenário e contexto então um dos pilares empatia então o David Kelly fala o princípio fundamental do design thinking é a empatia pelas pessoas para quem você está tentando criar alguma coisa já a liderança é exatamente a mesma coisa construir empatia pelas pessoas que você está carregando aliás encarregado de ajudar então eu quanto liderança tenho que ter empatia com o time tenho que ter uma leitura com o meu time isso é fundamental para que os nossos projetos de design design de serviço sejam um sucesso eu tenho colaboração que em visão sistêmica e contextual é trabalhar com forte engajamento e forte cocriação cocriar é abrir mão daquilo que eu acredito saber cocriar abre mão da minha ideia cocriar eu seguir o caminho do grupo cocriar é colaborar com o grupo cocriar é eu trabalhar o senso de pertencimento meu e do meu grupo e do meu colega do meu parceiro do meu lado colaboração e cocriação dentro de design thinking é muito crítico né então tem que trabalhar isso então o design thinking não é a arte nem ciência nem religião é em última análise a capacidade de pensamento integrativo integrar perfeito eu já vou fazer uma parada tá tô controlando aqui vou estender um pouquinho mas já vou fazer uma parada de 10 minutos eu tenho num segundo ponto também no último ponto de pilar experimentação trabalhar com criatividade e inferência então despertar pela criatividade criatividade tá onde? no nível individual criatividade inferência é no nível individual então eu preciso de um grupo que tenha criatividade pra que esse grupo traga inovação pra minha organização então criatividade tá no nível individual então eu tenho que trabalhar mecanismos ferramentas diferentes abordagens pra que a criatividade ela seja explorada né gerada nas pessoas com as quais nós trabalhamos beleza dúvidas até aqui não 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 vou fazer uma pausa de 10 minutos não perfeito vou colocar o relógio inclusive aqui pra fazer a marcação dessa pausa entendi valendo pessoal 10 minutos sim tá bom tá bom tchau tchau Obrigado. Vamos lá, pessoal. Retornando. Design de serviço. Então, se eu tenho todo um direcionamento, uma necessidade de olhar o mercado, que agora ele começa a ofertar serviços, então, o que eu tenho de ferramenta? Eu vou trabalhar o design thinking como modelo, como abordagem, e vou trazer uma série de ferramentas, a gente chama de ferramentas e de técnicas, para ter um olhar e compreensão de como desenhar, como criar serviços desejáveis. Por quê? Eu preciso não só da abordagem, que a abordagem vai me ajudar a compreensão de criar soluções centradas no indivíduo, mas eu preciso trazer ferramentas que me ajudam a ter a compreensão de toda a complexidade de se trabalhar com serviço. Design de serviço, quanto à abordagem, é a prática de criar serviços úteis, utilizáveis, eficientes e distintos. Eles são desenvolvidos através de um processo de design colaborativo, interativo, centrado no usuário, com foco em experiência final, considerando múltiplos pontos de contato, tangíveis e intangíveis. Essa é a definição do pessoal de service designer de Berlim. Eu gosto dessa definição de design de serviço. É o desenho da lógica da oferta de produtos de uma organização. Então, por trás de entregar produto na ponta, tem uma lógica por trás daquilo. Um modelo operacional por trás daquilo. Então, o design de serviços me ajuda a fazer esse desenho dessa lógica. Me ajuda a compreender essa lógica dessa oferta. Quando aplicamos design de serviços, temos o objetivo de projetar o contexto de interação entre marca e produto. Isso para mim também é muito claro. Quando eu estou desenhando um serviço, eu estou criando um contexto de interação entre marca e os produtos que eu estou entregando. E aí eu tenho um serviço ali por trás. É como se eu tivesse um guarda-chuva, como se eu olhasse a Apple. Mas ela tem uma série de devices, uma série de avatares que conectam as suas ofertas maiores. De nuvem, de cloud, de iTunes. Então, eu tenho esse alinhamento. Eu projeto isso. Eu projeto essa experiência. É uma experiência projetada. Perfeito? Quando eu trabalho com design de serviços, eu busco impactos em três níveis. Em três pontos. No negócio. Quando eu faço redesenho da oferta de produtos. Quando eu faço redesenho da oferta de como os serviços são entregues. Na história do cliente. Então, eu crio experiência wall para ele. Abrindo receitas recorrentes e exponenciais. Quando eu crio uma receita wall, eu estou trazendo receita recorrente. Eu estou trazendo algo exponencial. Então, você olha algumas organizações que elas dão um boom em algum momento. Porque elas criaram essa experiência wall. Que é tocar na história do cliente. E eu também revisito a capacidade organizacional. Porque não é só redesenhar a oferta e os processos. Quando eu olho o ecossistema, a capacidade organizacional tem que ser repensada. Eu tenho que trazer melhor eficiência do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de investimentos, de custos que estão sendo feitos. Engajamento. E eu crio capital de conhecimento dentro da organização. Então, o design de serviço, partindo do design thinking, com ferramentas, ele é fantástico. Ele me traz todos esses impactos. Então, olhem o tridimensional ali. Quantos impactos eu estou trazendo. Quanto efetivo o design de serviço está me ajudando a ser. Bom, eu falo de um serviço eficiente. Eu estou falando de pessoas. Eu tenho esses pilares, pessoas. O que elas querem. Eu estou olhando o negócio. Então, devo fazer para o negócio. Faz sentido para o negócio. Eu estou olhando a questão de tecnologia. Como fazer. Aqui eu falo de gestão de escopo funcional. O que eu desejo. Quando eu falo de tecnologia, é como fazer. Como é que eu estruturo isso. Como é que eu tangibilizo de uma maneira mais rápida. E eu tenho muito, compondo esses pilares, o produto que é ofertado a partir desse serviço. Eu tenho a marca, muito forte, muito presente. E eu tenho o processo. A marca, ela está muito atrelada à promessa. Promessa cria uma expectativa. A expectativa, depois de uma avaliação, ela cria aquilo que a gente chama de experiência. O design de serviço, ele tem cinco princípios. Primeiro, centrado no usuário. Os serviços devem ser testados através do olhar do cliente. Tem que ser centrado no usuário. Senão, não é design de serviço. Co-criativo. Então, os múltiplos stakeholders. As pessoas que vêm desenhar esse projeto com a gente. Com o nosso time. Então, ele é co-criativo. Ele é colaborativo. O design de serviço, ele é sequencial. Eu não sou de uma escola de design. Eu vim de uma escola de tecnologia. Eu estudei design depois de um tempo. E já na escola de tecnologia, dos estudos que eu fiz de processos e de compreensão de ecossistema. Eu tinha muita compreensão desse sequencial. O design de serviço, ele é sequencial. Então, o serviço deve ser visualizado como uma sequência de ações interrelacionadas. Por isso que a gente tem a visão de ecossistema. O design de serviço tem que ser evidente. Serviços intangíveis devem ser visualizados com artefatos físicos. Então, alguns exemplos. Por exemplo, quando você passa por um serviço, você recebe um SMS. Ou recebe um e-mail. Eu tenho que tangibilizar o serviço. Porque, através dessa tangibilização, o cliente começa a perceber que eu estive ali. E ele é holístico. Eu tenho que ter um olhar para o todo. Eu não devo fechar a minha cabeça somente no meu processo. Naquele processo. Eu tenho que ampliar o horizonte. Principalmente quando eu parto do ponto de vista investigativo. Eu tenho que ser holístico. Eu tenho que ter um olhar mais horizontal. Eu tenho que levar em consideração todo o ambiente ao qual aquele ecossistema faz parte. Então, quando a gente fala de análise de ecossistema, o design de serviço está aqui ao centro. Quando eu olho para o lado do cliente, o que eu tenho? Mercado, comunidade, sociedade, política, economia e tendências. Eu vou ter que analisar isso. Perfeito? Quando eu olho para o lado de organização, bem lá na ponta, eu tenho equipe, fornecedores, parceiros. Também questões de mercado, concorrência e tecnologia. Então, eu tenho que provocar, através do design de serviço, tocar em produtividade. Aquilo que a gente fala de eficácia e eficiência. E satisfação útil, utilizável e desejável. E aí, eu tenho que lidar com algumas contextualizações. Contexto, daquilo que a gente fala do contexto da equipe, o impacto dentro do serviço, dos recursos e restrições da organização. A organização tem restrições. Eu tenho que levar em consideração, no olhar da organização, a questão da estratégia, o conceito e a solução, a mudança. Então, o design de serviço, ele provoca a gestão de mudança. Ele vai provocar mudança dentro da organização. Nós vamos ter que gerir essa mudança. E eu vou ter que, em algum momento, trabalhar com os talentos como está sendo feito agora. Perfeito? Lá, a ponta, do lado do cliente, eu tenho todos os pontos de contato. Experiência de qualidade, afinidade com a marca, isso é fundamental. E eu preciso muito do feedback desse cliente. Então, o design de serviço faz essa análise do ecossistema. Então, isso é fundamental para que eu desenhe soluções que façam sentido. Soluções desejadas, entregas desejadas. A gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar com um roteiro de trabalho, um passo a passo para fazer esse design de serviço que a gente vai se projetar. Quando a gente fala de Drive Innovation Journey, a gente está trabalhando, já trazendo aqui aquele mindset, por exemplo, do Duplo Diamante, com entendimento, observação, definição de caminho, etapa de idealização, de cocriação, de ideação, etapa de prototipação e teste disso. Então, o Drive Innovation Journey, muito plugado a design de serviço, ele trabalha com esses passos. O roteiro que a gente vai trabalhar, ele vai nos ajudar a aplicar o método Add-on, que é olhar os atores que fazem parte da nossa oferta, olhar todos os touch points, os pontos de contato, os pontos de contato que os clientes, os fornecedores, os parceiros têm com a nossa empresa. Quais são os pontos de contato? Reescrever a oferta, como é que a gente vai reescrever essa oferta, do ponto de vista, inclusive, de financeiro, inclusive do ponto de vista de modelo operacional, a compreensão de todas as necessidades, regras e necessidades, regulamentações e regulatórios, e redesenhar a experiência. Então, nós vamos ter um olhar para esses cinco pontos. Será esse o modelo da Canon? Então, nesse treinamento, a gente já está trazendo, inclusive, o que é o modelo Canon? O modelo com o Garage Criativa, o Garage Hub, se você entrar lá, www.garagehub.com.br, e você entrar lá, como fazemos, é esse mesmo modelo aqui que a gente vai aplicar. O mesmo modelo que o Garage pratica é o mesmo modelo que vocês vão praticar. O modelo é dividido em vários duplos diamantes, mas ele é subsegmentado em sete grandes etapas. É natural isso, não é invenção nossa. A gente já tem estudado alguns modelos já há algum tempo, nos últimos três anos, e nós chegamos ao entendimento que esse é um modelo que mantém total equilíbrio de execução de um projeto de uma maneira muito eficiente. Então, a primeira etapa, que a gente fala de conexão, é o momento de alinhamento sobre o desafio proposto e busca de norteadores iniciais. A gente já passou por essa etapa. A etapa de conexão, de alinhamento, a gente já fez com vocês. Então, toda aquela documentação, aqueles encontros, foi aquela etapa de conexão. Se vocês se recordarem, em algum momento nós criamos caminhos e depois, num segundo momento, nós buscamos, fechamos por opções. Fechamos caminhos. Fizemos escolhas. Agora, nós vamos entrar numa etapa de imersão, que é pesquisa na veia. É ir à campo, é pesquisar. Fazer análise do cliente, de quem está lá na ponta. Depois, nós vamos para uma etapa de oportunidades, que nós chamamos de análise de dados e identificação de problemas. Depois, nós vamos para uma etapa que chama de ideação, onde criamos protótipos. Criamos a estruturação desses protótipos. Criamos a compreensão de como é que tem que funcionar essas soluções. Depois, vamos para uma etapa de prototipação, que é, a partir da ideação, nós tangibilizamos diferentes propostas e modelos operacionais. E vamos fazer o teste, a validação e análise desses protótipos. Depois, nós caminhamos para uma etapa de implementação, aonde a gente coloca a solução no mercado, seja ela em MVP ou MVS. MVP, um produto mínimo viável ou um serviço mínimo viável. Eu não vou me estender muito aqui para falar sobre MVP e MVS. Num segundo momento, quando a gente for praticar a análise de MVP, a gente vai vir com uma carga de conteúdo e vamos falar sobre MVP e MVS. Perfeito? Pode falar. Estou ouvindo. Desculpa. Rapidamente, vou navegar um pouco aqui por essas etapas e falar algumas ferramentas. Está ok? Algumas ferramentas para que vocês tenham compreensão do que aconteceu, já aconteceu com a gente nas análises que nós fizemos. Conexão, alinhamento. Na conexão e alinhamento, é o momento, antes de iniciar o projeto, é o momento, inclusive, antes de kick-off de projeto. Então, dada uma missão para vocês, dada uma missão para nós, nós vamos fazer um estudo de análise de campo até para dimensionar e balancear toda a nossa carga horária de trabalho. E nós precisamos, para fazer isso, de alguns norteadores iniciais, algumas ferramentas iniciais. Então, dependendo do desafio que nos foi passado, nós temos ali alguns norteadores iniciais, ferramentas para que a gente trabalhe. Eu compartilho aqui, rapidamente, duas delas que são mais importantes. Quando eu estou falando de conexão. Em um primeiro momento, uma das principais ferramentas que a gente faz é uma varredura de ecossistema de oferta de serviço. É perguntar, de um processo daquilo que a gente vai fazer no estudo de campo, o que, por que isso é feito, para quem, como ele é feito, como ele é entregue, quando ele é entregue e onde ele é entregue. Quando, janela de tempo, onde é local, local físico, mídia. Então, esse entendimento de ecossistema do serviço nos traz compreensão de uma leitura inicial de um serviço. Isso é feito em um momento de conexão. Outras leituras podem ser feitas. Por exemplo, uma leitura, em um primeiro momento, de um cenário e contexto externo, onde nós validamos regulamentações, tendências para o nosso negócio. Mas, a principal de ponto de partida é um ecossistema de serviço. Que a gente, é muito semelhante ao 5W2H. Do que a gente está falando mesmo? E aí, algumas perguntas, vocês já podem colocar já, fazendo anotações iniciais. Por que essa pessoa está falando que isso é problema? De qual perspectiva ela está falando que isso é problema? Uma segunda ferramenta, e muitas pessoas utilizam essa ferramenta, constroem essa ferramenta na etapa de pesquisa. Eu gosto, e nós aqui do Garage, trabalhamos muito essa ferramenta na etapa de conexão. é a ferramenta de mapeamento de stakeholders. Tendo o negócio ao centro, em raios, o que que faz parte do que que a gente está falando em termos de stakeholders? quem faz parte desse cenário de contexto? Então, aqui, eu tenho todo o entendimento de qual é o tamanho da demanda. Esse planejamento de stakeholders, inclusive, me ajuda a ter uma leitura de como serão feitas as pesquisas. Então, existe algumas ferramentas de stakeholders, isso daqui é um mapa delas. Então, inclusive, eu olho questões de suporte, de usuário, de atendimento, de sistemas, de sindicato. Eu olho, eu faço uma análise de todos os stakeholders que fazem parte daquele serviço, daquele cenário de contexto. Se eu não me engano, acho que foi o Balboni que falou, mas a gente abre a caixa de Pandora, abre a caixa de Pandora. Já abro a caixa de Pandora e já quero olhar o que tem lá dentro. Porque se eu deixar para descobrir isso muito mais lá na frente, eu vou ter um problema no projeto. Então, no momento de conexão, essa análise desse mapa de stakeholders é fundamental. Passou dessa etapa, é uma etapa que a gente vai entrar agora. Eu não vou falar das ferramentas, mas eu vou explicar um pouco. É nesse momento que a gente entra na etapa de pesquisa. Pesquisa, a gente vai buscar o entendimento do que as pessoas dizem. Metas e desejos. Então, a gente faz aqui muito aquilo que a gente chama de pesquisa quantitativa. Faz a validação do quê? Então, é uma análise de saque, é uma análise de um questionário que a gente enviou para fazer uma pesquisa. Então, vocês já enviaram os questionários para o processo do comercial. A gente faz um contraponto, inclusive, com uma análise qualitativa, que são os porquês. aqui é entrevista. Então, entrevista com uma criação de um diário de borda, um tipo de ferramenta, entrevista de profundidade, que é o que a gente deve trabalhar, que são entrevistas poderosas, e focos grupo. Em algum cenário, a gente vai trabalhar focos grupo. A gente sempre vai ter um trabalho e uma compreensão de escuta e de busca o que as pessoas estão dizendo, tanto em quantitativo, que são dados estruturados, quanto no qualitativo. A gente também, nós também vamos buscar um caminho de como é que as pessoas fazem, aí é uma questão de comportamento. Quando eu estou falando em questão de comportamento, eu estou olhando o Analytics, eu estou fazendo um teste AB. Como as pessoas se comportam, eu faço talvez uma pesquisa de campo, aí a gente talvez vamos buscar talvez um caminho de olhar um pouco de pesquisa de campo, de etnografia, não sei se dará para fazer isso num primeiro momento. Havíamos desenhado para fazer isso, de acampo fazer pesquisa etnográfica, mas agora com essa pausa do isolamento, talvez nós não façamos isso. E testes de usabilidade. Aqui eu estou dizendo como é que as pessoas falam, que é a questão do comportamento. Existe uma matriz que a gente diz que nós temos que buscar uma compreensão do comportamental e de uma linha de atitude. O que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem. Atitude. Eu tenho que ter uma compreensão dessas duas linhas, que isso vai me trazer mecanismos para a leitura de cenário e contexto. Isso tudo a gente vai ter muita compreensão em resultados de pesquisa, resultados de entrevista. passei por essa etapa, trouxe todos esses dados, aí nós entramos naquilo que a gente chama de etapa de oportunidades. É nessa etapa que a gente consolida dados, as análises de dados. Como? É nessa etapa que eu vou conhecer o meu usuário. Conhecer o usuário como? Desenhando persona. A gente vai desenhar personas. Quem são as personas? Em projetos, nós vamos desenhar no máximo buscar a consolidação em cinco personas. Porque dependendo da diferença entre essas personas, nós teremos jornadas diferenciadas. Então, nós desenhamos personas e criamos mapas de empatia dessas pessoas. Dessas personas. Onde nós temos com clareza dores e necessidades para cada persona. Ainda avançando na análise desses dados, nós vamos estruturar a análise da jornada desse usuário. Então, a visão, a nossa visão, inclusive, num primeiro momento, ela só é a ponta do iceberg, que é a linha de experiência do usuário. Mas essa análise mais profunda desses dados vai nos ajudar a ter um entendimento de ponto de contato e de todo um ecossistema que faz parte desses pontos de contato. Aquilo que a gente tem um olhar para os funcionários, as pessoas, os produtos que fazem parte da nossa oferta hoje. E aí, olhar outras questões, como operação, processos, estrutura, estratégia, posicionamento e cultura. Então, essa análise, toda ela é feita. E ela é feita e ela consegue, ela é identificada aquilo que a gente chama de jornada do usuário. Aqui, essa jornada do usuário é uma jornada que você consegue trazer quais condições? as ações do usuário, ações do colaborador, pensamentos e sentimentos coletados, experiência e engajamento. Então, para cada curva, para cada ponto de análise nesse gráfico, nós começamos a ter uma leitura de uma série de insights e de melhorias que podem ser feitos. a jornada do usuário nesse momento, nesse momento de consolidação de oportunidades, ela é poderosa quanto ferramenta. E aí, nós entramos num funil. Por quê? Porque, talvez, vamos chegar a 20 oportunidades, 10 oportunidades ou problemas que têm que ser melhorados. Mas a gente não vai, talvez, conseguir evoluir com tantas oportunidades. Então, criamos um funil, que é a leitura daquilo que foi observado pelo grupo e os insights apontados, todos os pontos de atenção que vão surgindo pontos de atenção, vão elencando, eles vão emergindo nesses pontos de atenção e aí nós fazemos essa identificação dessas oportunidades nesse funil. E é apenas, são apenas, o que chega aqui na base desse funil é o que nós vamos levar para uma etapa de proposta de ideação. Perfeito? Bom, em ideação, antes de começar, inclusive, fazer prática de ideação, nós vamos fazer algumas definições. Quais são elas? Princípios de uma nova oferta de serviço. Que tipo? Quais fatores a nova oferta tem que melhorar dentro de um quadrante? Facilidade de uso, apontamento de satisfação para o cliente, eficiência da operação ou nós vamos criar lealdade do nosso produto? Nós vamos definir princípios que vão nos nortear em relação a isso. A gente chama isso de princípios da nossa oferta, da nova oferta. Quais princípios eu tenho que levar em conta na hora de eu propor uma nova solução? Qual quadrante ele tem que atender? Então nós vamos direcionar para descobrir quais são esses princípios. Algumas coisas a gente não pode abrir mão. Primeiro, ele vai ter que ser centrado no indivíduo. Então tem que ter um olhar para o cliente, usuário, colaborador e fornecedor. Eu tenho que utilizar tecnologia como meio. Tecnologia torna exponencial a minha oferta. Ele vai ter que ser tangível. ele tem que me permitir rastreadibilidade de dados. Ao desenhar uma jornada, tem uma etapa que a gente chama de onboarding. A gente tem que valorizar essa entrada. Tem que valorizar o onboarding desse cliente, a chegada desse cliente. Isso é fundamental. E a gente deve facilitar a comunicação entre áreas de negócio que fazem parte da estrutura da organização. Então, se eu estou falando do comercial e eu tenho conexão com a área de faturamento, eu tenho que criar conexão e entender como é que vai se comportar essa nova oferta com a área de faturamento, com a área de logística, com a área de contas a pagar, contas a receber. Todas essas áreas, eu tenho que fazer um alinhamento, um entendimento de como é que se dá toda essa conexão. A oferta tem que criar encaixe. a nova oferta tem que criar encaixe. Então, tem que criar valor para o cliente. Senão, o cliente não observar essa criação de valor, ele não vai comprar lá na ponta. Para isso, nesse momento, inclusive, nós fazemos um desenho do Value Proposition, revisitando ali um pouco do job to the done do cliente. Começamos a montar um pouco de estruturação dessa nova oferta, que tipo de analgésico a gente vai entregar, que tipo de ganho nós vamos conseguir criar com essa nova oferta. Feito isso, nós aí temos clareza para qual vertente dentro de uma matriz de ideação e cocriação a gente quer seguir. Se a gente vai trazer mais valor para o cliente ou menos valor para o cliente. mais inovação do produto, mais inovação do serviço ou menos inovação do produto ou do serviço. Lembrando que o céu é sempre inovar muito em produto e serviço entregando muito valor para o cliente. Mas dependendo da nossa matriz estrutural, isso às vezes não vai ser fácil. Matriz estrutural que eu quero dizer os processos atuais e também tecnologia. Então, talvez eu não tenha tecnologia ainda, talvez eu não tenha ainda a ferramental para que eu dê esse salto nesse sentido. Não tenho, inclusive, nem mão de obra para fazer isso. Mas eu tenho, inclusive, então, uma matriz para que eu tenha um enquadramento por onde que as minhas ideias podem me ajudar a trazer um diferencial na nova oferta. E aí, a gente executa uma técnica ou algumas técnicas de ideação. Não falo aqui nelas, mas tem algumas técnicas de ideação que a gente pode praticar. essa foto representa o quão colaborativo tem que ser esse momento de ideação e cocriação e de análise. Passou essa etapa, o que a gente começa, o que nós começamos a fazer? Desenho de protótipo. Qual é o objetivo do protótipo? Comunicar ideia, coletar feedback, explorar desconhecido, rever premissa e testar a reação. eu tenho que planejar o protótipo que eu vou construir. O protótipo ele deve ter funcionalidade, flexibilidade, ele já tem que mostrar simplicidade e eu tenho que ter a compreensão, inclusive, dos níveis de fidelidade desse protótipo. Quanto mais alto o nível de fidelidade, mais caro fica um protótipo. aqui uma pergunta, por onde o seu protótipo deveria demonstrar um melhor encaixe entre solução ou experiência? Alguns falam, ah, Marco, experiência, experiência. Outros falam, não, Marco, na solução, não. Um protótipo ele tem que ter um melhor encaixe ali, na fidelidade daquilo que vai ser entregue para o cliente final. Porque talvez em algumas oportunidades minhas em projetos no passado, tínhamos sim lá etapas de prototipação, mas o produto final não representava o protótipo. Então, o protótipo ele tem que trazer insights de quão fiel vai ser para aquela entrega final daquele cliente. Então, existe uma matriz de tomada de decisão e de objetivo daquilo que a gente quer. Ah, vamos aprender com o protótipo. Então, ele é de baixíssima fidelidade e assim, a resolução da experiência também vai ser baixa. É só aprendizado mesmo. Inclusive, aqui são aqueles protótipos rápidos, né? Que o pessoal, o Eric Rice fala, né? R rápido. Talvez essa frase até tem que ser revista, não é R rápido. É planeje, faça o planejamento do teste de um protótipo dentro de uma matriz racional melhor que você terá insights mais rápido, né? Então, quando eu quero experimentar, então, eu tenho que buscar melhor resolução da experiência e resolução da solução em poucas funcionalidades, eu não preciso muito. Então, eu consigo experimentar mais. Então, essa matriz dentro do planejamento de prototipação nos ajudará a compreender qual que é o nosso objetivo. Claro que isso estará alinhado muito ao tom do sponsor que está bancando o projeto. Perfeito? Então, baixa fidelidade é um rabisco frame, né? Aqui é um rabisco frame funcionando, ó. Baixíssima fidelidade. Aqui eu estou validando total a experiência do meu cliente, né? Agora, quando eu estou falando de alta fidelidade, eu estou falando de uma série de well-framing, né? Inclusive, aqui eu coloco o protótipo na mão de um profissional de wax, né? Porque tem que ter navegação, já tem que ter menu, já tem que ter toda uma identidade visual já representada nesse protótipo. Em alguns cenários, inclusive, nós jogamos fora o protótipo, não passamos o protótipo para a equipe de desenvolvimento, né? Porque talvez eles vão muito baseados ali no protótipo e ali o protótipo ainda pode ter erros. Então, o protótipo tem que servir de insight para a construção da solução definitiva. Indo para a etapa de testes, ai, perdão, indo para a etapa de testes, depois que a gente passar pela etapa de prototipação, nos testes, o que a gente vai fazer? Explorar o desconhecido, né? No primeiro momento, a gente precisa definir qual as hipóteses nós queremos validar. Quais são essas hipóteses? Elas estão relacionadas às perguntas iniciais das quais fizemos lá na frente, né? Na etapa de alinhamento, na etapa de pesquisa e na etapa de consolidação de oportunidades, né? Então, nós trazemos aquelas hipóteses para elas serem validadas agora com o teste com o usuário. Temos que ter cuidado para não induzir respostas, né? Muito cuidado quando nós não podemos induzir respostas, seja com quem estiver validando. E nós precisamos, sim, registrar com foto, vídeo, áudio, o momento da apresentação de um protótipo. Até porque aqui é nesse momento que nós fazemos toda a captação de reações e feedback. Tá ok? O número mágico que a gente tem praticado hoje no mercado para protótipos de uma fidelidade razoável são cinco usuários. Cinco usuários nos dão compreensão de um avatar de entrega se faz sentido ou não. Mas eu já conheço outras empresas que ampliam o volume de testes desse protótipo. Mas aí, nós ampliando o volume de testes desse protótipo, se não for num ambiente muito reduzido de usuários, eu praticamente já estou lançando o produto. E por não ter todas as funcionalidades, eu posso estar cometendo uma falha. Então, cinco usuários é o tamanho ideal quando a gente fala de volume de usuários para fazer teste. Perfeito? Após os testes, executamos aí uma retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva de entendimento daquilo que nós observamos. vamos ter uma leitura, uma compreensão dos insights que foram trazidos e isso nos ajuda a tomada de decisão de avançar ou não com o projeto. Até para a estruturação disso na entrega final. quando a gente aprova o protótipo, o protótipo é aprovado pelo usuário, é aprovado pelo executivo, pelo sponsor e nós temos o gol, não gol, o gol para evoluir, na etapa de implementação, nós vamos fazer um mapeamento e um redesenho de todo o ecossistema do serviço e, num primeiro momento, repensando toda a oferta. como é que se dá o redesenho de toda essa nova oferta de serviço. Então, dentro de ecossistema, o que a gente vai ver? Nós vamos olhar todas as etapas de interação, os pontos de contato, as grandes, as macroetapas, as fases de ciclo de vida e, inclusive, os pontos de contato com o time, com a equipe. Então, nós temos que dar uma olhada em elementos do ecossistema do serviço de dentro para fora, como necessidade central, as necessidades específicas, as interações e ações, os pontos de contato e fases dessa oferta. Quando eu falo de linha de visibilidade, eu tenho as interações de cliente, mas eu tenho os bastidores. A gente tem que redesenhar isso. Nós temos que reescrever isso. Como é que acontece o front, como é que acontece o back-office, o back-end da nossa oferta. Quando eu falo de linha de tempo desse ecossistema, eu estou falando do pré-serviço, eu estou falando durante a utilização do serviço pelo cliente e eu estou falando do pós-serviço. Por exemplo, o Spotify trabalha muito pós-serviço. alguns, quem já aconteceu, por exemplo, de se descadastrar de uma oferta do Spotify, eles mandam uma lista das melhores músicas que eles praticaram ali. Aliás, que você acessou no tempo que você foi cliente dele. Então, é trabalhar essa linha de tempo. A gente vai ter que redesenhar essa linha de tempo para implementar. nós temos que ter a compreensão de todo mundo que faz parte desse ecossistema. Cliente, usuário, fornecedor, gestor, colaborador, franqueado. Quem são esses indivíduos? Eles têm que estar representados nessa nova oferta? Ah, tem. Então, a gente vai ter que redesenhar inclusive ações e como é que se trabalha esse comportamento de troca dentro dessa nova oferta. pontos de contato é toda e qualquer instância de contato entre o usuário e o provedor de serviço. Isso aqui é uma fila de espera da azul. Então, ali tem a marcação das poltronas. Está sendo projetado no chão. Isso já é um ponto de contato. Então, um ponto de contato pode ser tangível ou intangível. A gente tem que trabalhar todos esses pontos de contato. imagina que tipo de expectativa isso gera. A usuária já se posicionando no assento dela. O outro ali entrou. No primeiro momento, inclusive, as pessoas dadam oferta, nós somos opositores por natureza. Mas, ao longo do tempo, nós vamos abraçando pontos de contato online. Desculpa. Marcos, saiu sua tela de compartilhamento. É, eu vou voltar lá. Desculpa. Estão enxergando novamente? Não, ainda não. Eu não estou vendo, não. Espera só um minutinho. desculpa. Não. Desculpa. Espera. Desculpa. Desculpa. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, não sei porquê. Deixa eu encerrar ele aqui. Quem disse que o Macbook não trava? É mentiroso. Deixa eu encerrar ele aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando a enxergar a tela? Sim, já estou enxergando agora. Legal. Ô, Marco, você consegue voltar aquela imagem da fila lá? Eu achei legal aquela. Queria ver melhor. Está enxergando aqui a imagem da fila? Ah, sim, legal. Legal. Então, tudo isso é ponto de contato que nós temos que mapear para fazer essa... Para que essa experiência seja o... É através desse ponto de contato que a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de experiência projetada. Então, para o colaborador, para o franqueado, para o logista, para o cliente que está na conta. Quais são os pontos de contato? Ah, o website, o blog, o chat, o chatbot. Tem que revisitar, inclusive, todos esses pontos de contato. Então, eu tenho os pontos de contato online. Em todos os pontos de contato online. Então, eu tenho lá as mídias sociais, computadores, smartphone, website, saque, e-mail. E, inclusive, smart TV em alguns cenários. Então, esses são pontos de contato online. Nós temos que estruturar dentro da nossa oferta todos esses pontos de contato. Eu tenho os pontos de contato que a gente chama de offline. Loja física, outdoor, revista, rádio, telefone. A embalagem, a TV, a oferta que aparece lá na TV, a marca que está na TV, a marca que vai na câmera. Tudo aquilo são pontos de contato offline. Mas aquilo ali já é um contato com a minha marca, é um contato com a minha oferta. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que reforçar isso. Serviços, no momento que a gente for desenhar, todos eles têm que ser evidentes. Então, aqui é uma ideia, por exemplo, como é que a gente sabe que uma camareira passou lá no hotel para limpar? Porque o papel higiênico está dobrado. A cama está dobrada. Eu me recordo de uma vez que eu fui para um resort na Bahia fazer uma palestra com um grupo de C-Levels. E eu cheguei um dia e meio antes, até porque parece que estava com um problema de passagem aérea. Eu aceitei ir mais cedo, fui nada bobo. E ali na minha primeira meio-dia no quarto, eu percebi que a televisão estava funcionando. Então, eu pedi, passei na recepção, avisei e saí para dar uma volta, para ir na praia. Quando eu voltei, não só tinham trocado a televisão, mas tinham deixado, inclusive, uma garrafa de vinho. Um chocolate ou uma garrafa de vinho pedindo ali desculpas. O que é isso? Aquilo ali é uma evidência. As evidências podem ser artefatos tangíveis ou digitais. Mas eles têm que estar relacionados ao processo e têm que demonstrar a evidência que ele passou por um ponto. Ele teve ali um contato com algo que representa a nossa organização. Então, isso é projetado. Isso não vem a esma. Temos que desenhar isso e temos que testar isso para ver se isso está funcionando. Uma das principais ferramentas hoje para fazer isso é aquilo que a gente chama de blueprint de serviço. Tem até umas pessoas que têm um fetiche. Ah, eu quero desenhar um blueprint. Cara, o blueprint tem modelo para desenhar um blueprint? Não, não tem modelo para desenhar um blueprint. O blueprint tem uma estrutura. Agora, você vai acrescentando e vai tirando coisas ali dependendo do teu ecossistema. Aqui não tem um ecossistema. O Itaú tem outro. O atacadista tem outro. Não adianta eu querer pegar os modelos deles e desenhar a mesma coisa. O blueprint são desenhados do zero. Eles seguem uma lógica. Eles têm uma lógica de escrita. Nós temos até no garagem algumas réguas. Mas não é sempre a mesma estrutura. Eles seguem mais a lógica operacional da organização. Ele ajuda a ter o entendimento da evidência física. Ele ajuda a ter toda a compreensão das ações do cliente. As ações de front, que é o pessoal que está de frente para o cliente ali. A linha de frente de atendimento. E o backstage. Todos os processos, documentos, sistemas de backstage. E ele me ajuda a entender todo esse ecossistema de processos que faz parte dessa oferta nova que eu estou desenhando. Então, o blueprint é muito poderoso. Aqui tem um exemplo de blueprint. Então, eu tenho aqui numa linha a loja. O que está acontecendo na loja. Depois eu venho para o online. E depois eu venho para o call center. Lembra que eu falei lá numa linha de tempo? Então, eu tenho a descoberta. Quando ele se interessa. Quando ele compra. Quando ele recebe. Quando ele configura. Depois no uso final. E depois quando ele continua usando. E eu olho aqui todas as camadas que fazem parte do ecossistema. A gente vai ter que redesenhar isso. Enquanto a gente fala de processo comercial. Mas, Marcos, vamos implementar isso tudo de uma vez? Não. Vocês não vão implementar. Mas a estratégia operacional, ela toda vai estar desenhada. Então, aqui também é um outro modelo de blueprint. Seguindo a mesma lógica. Só que aqui ele começa trabalhando uma estruturação de linha de tempo. E depois de evidência aqui na parte de baixo. Quais as evidências que eu estou deixando disponível. Mas ele está olhando aqui. Ações de front. Ações de backstage. Processos de suporte. É esse documento. É um dos principais documentos. Quando a gente fala de desenhar novas ofertas de serviço. Fazer o desenho de um blueprint de serviço. Ok? O blueprint de serviço. Ele vai conversar com outros dois documentos. Um já vai estar muito pronto. Que é o canvas de proposta de valor. Que a gente desenhou lá no momento de ideação. E o canvas de modelo de negócios. Então, o modelo de negócios. Ele conversa com o blueprint. Se no blueprint eu tenho todos os pontos de contato. Aqui eu tenho canais. Se eu tenho processos de relacionamento com o cliente. De front. Está aqui. Relacionamento com o cliente. E aqui eu sei quais são os clientes. Se você tombar o modelo de negócios. Aliás, desculpa. Para esse lado aqui. Agora estou até meio perdido. Onde parcerias fica para baixo. O que você vai entender? Você vai entender que é a estrutura de blueprint. Clientes. As ações do cliente. Os canais. Pontos de contato. Qual que são os processos de relacionamento. Recursos-chave. Que são processos dentro da minha organização. Fundamentais. Em termos de sistemas. Tecnologias. Atividades que eu executo. E os parceiros que suportam a operação. Agora, o modelo de negócios. Traz a leitura fundamental. Que é. Quanto custa. Para executar esse processo. E quanto esse processo para a receita. Então, nós temos que avançar. Inclusive, fazer esse estudo. Depois, no momento que a gente for. No momento que nós fomos desenhar. A estratégia operacional. Depois, tem um passo. Que é o passo que vocês vão se conectar. Com o direcionamento. Desse modelo. E dessa oferta. Para quem vai construir. Mas isso. O modelo. O modelo aqui. Ele não traz isso. Eu tenho um olhar só para o design de serviço. Mas a gente vai trabalhar depois. Um workshop. Para mostrar. Como é que vocês vão fazer o fatiamento. A conexão disso. Em backlog. Para chegar aí. Na mão das equipes. De delivery. Perfeito. Vimos essa jornada. O que é um design de serviço. E eu queria abrir aqui. Rapidamente. Cinco minutinhos. Que é o que a gente tem aqui. Para perguntas. Cinco minutinhos. Para perguntas. Sei que falei muito rápido. É muito conteúdo. Era essa passagem inicial mesmo. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Aliás. Já vai estar lá no Trello. Vanessa. Você já está acessando o Trello? Não. Não. Ainda não. Tá. Eu vou olhar depois lá. Para colocar o teu e-mail. Lá para você acessar. E dar lá para você. Chave para você colocar outras pessoas. Mas toda essa documentação já vai estar lá no Trello. Assim como links de vídeos. Para vocês acessarem também. Dúvidas. Perguntas. Bom. Márcio. Eu só te fazer uma. Tirar uma. Uma dúvida de uma conclusão que eu tive. De todos os treinamentos que eu fiz aí nesses tempos. Eu fiz vários de Service Design. Fiz vários de Design Think também. E uma grande diferença que eu percebo entre um e o outro. Quando você olha a book de ferramentas. É a ferramenta do Blueprint. Eu percebi que. Depois que eu faço o treinamento. De Design Think. Os instrutores não comentam dessa ferramenta. Nesse contexto. Que ele é dado. Quando eu faço os treinamentos de Service Design. Então. Eu acabei. Eu tendo um entendimento. Que essa ferramenta de Blueprint. Dentro de um processo de Service Design. Ela é uma das mais importantes. Que a gente possa aplicar. Nesse processo de desenho da solução. Produto. Está correto o meu entendimento? Está. Eu vou pesquisar uma. Eu vou pesquisar uma. Eu vou pesquisar uma live que a gente fez. Eu vou disponibilizar para vocês. Onde a gente fez um bate-papo muito. De o que é um Design Sprint. O que é um Design Thinking. O que é um Design de Serviço. O Design Thinking. Ele. É poderoso. Assim. Não tem o que falar. É transformador. Mas o book de ferramenta deles. Ele não está olhando. Muito lá. Para questões operacionais da organização. Trabalha a jornada também. Ele também trabalha a jornada. Mas ele não traz elementos. Por exemplo. Para você redesenhar. Toda uma oferta operacional. De como é que eu vou operar isso. Por isso que quando te passam um briefing de projeto. Inclusive quando chegam lá no garagem. Quando passam um briefing de projeto para a gente. A gente tem a leitura. O que é um Design Sprint. O que é um Design Thinking. E o que é um Design de Serviço. É a principal ferramenta hoje. Em termos de você tangibilizar. Como é que a coisa vai funcionar. Então você tem uma visão macro. É lógico. Tem insights macros para você olhar. Mas ali está toda a estrutura. Está toda a estrutura. Se você parte da construção desse desenho. Você tem que dar que log. E faça para dois anos de implementação. Agora. Você vai precisar do teu pessoal interno. Já agora começar a compreender isso. Por isso que a gente propôs esse alinhamento. Entenda o que é. Design Thinking. Para Design Thinking. Ele tem menos ferramentas. Aliás. Ele tem uma gama legal de ferramentas. Eu vou até passando aqui. Dicas de livros. O Service Startup. Do TN Pinheiro. Ele é um book de Design de Serviço. Um bem tiro curto. Eu consigo executar uma sprint. Que é o Design Sprint do Jake Knap. Com ferramentas de Design de Serviço. Eu já desenhei uma sprint. De cinco semanas. De quarenta horas um book print. Mas só foi para um sistema. Um banco. Então aqui. Você tem livros que são referências. Isso é Design de Serviços. É o do Mark Stickdor. Nossa. Eu tenho um enrolo. Agora que eu vou falar o nome do nome. Esse livro. Ele tem toda a teoria. Do que é Design de Serviço. O Valley Proposition Design. Esse livro aqui é livro de cabeceira de cama. Assim como o Business Model Generator. Aqui tem o livro do Tim Brown. Mas aí tem um livro da MJV. Para quem ainda não leu sobre o Design Think. Que está lá. Mas eu recomendo. Ler um pouco mais de artigos sobre o Design Think. E assistir um pouco dos vídeos dos quais a gente passou. Que você já vai ter uma base. Do que é Design. Já Design de Serviço. Com a bibliografia. Vocês vão ter que cair para dentro. Esses são os três principais livros. Que a gente está usando hoje aqui no Garage. O Mapeamento de Experiências. Eu acho que. O Clélia. Você tem um desse também? Não, né? Do Mapeamento de Experiências, não. Eu compartilho aqui o seu livro. Leio o do Garage. Você leu o que está lá no escritório, né? Isso. Eu acho que a Cris tem um. Eu tenho um. Eu tenho. O Ângelo tem um também. Eu tenho esse outro do. Isso é Design de Serviço. É. E aí tem o Isso é Design de Serviço na prática. Que tem agora a tradução em português. Pô, esse livro é fantástico, cara. O Customer Insight também é total. Eu tenho. Esse Customer Insight é outro. Fantástico. Isso aqui é total marketing. Marketing de produto. E isso é Design de Serviço. É Design Think. Design de Serviço. Toda a lógica. Cara, ele tem ali várias ferramentas. Ah, Marco. Quando é que eu pratico um e o outro? É ali no momento de alinhamento inicial. Que você decide por quais ferramentas você vai praticar. E é o seguinte. Tem que ter mentor. Você tem que ter mentor. Você tem que ter referências das quais você vai pesquisando. Por exemplo. Eu acompanho muito esse site aqui. O Interact Design. Esse site é top. Tudo aquilo que eu quero ler de artigo. Bom. De qualidade. Tá dentro desse Interact Design aqui. Inclusive, se não me falha a memória. Ele tem alguns cursos. É que a régua do dólar hoje tá punk, né? Não sei se o dólar já bateu em sete, né? O homem mandando calar a boca. Ai, desculpa. Eu não era pra ter falado isso. Interact Design. Baita site. Esse aqui é o meu sonho de consumo. Fazer um curso pelo Nielsen Norman Group. Que é o do Dom Norman, né? Cara, esse cara... Mas aqui... Um curso online, se não me falha a memória. Depois vocês podem até conferir. Só 3.500 dólares. É, pancada é em um outro nível. Eu conheço uma pessoa que fez todo o ciclo de treinamento do Nielsen Norman Group. Mas ele investiu pesado pra olhar a user experience. Então, aqui fala de research e muito sobre user experience. A Clary vai pincelar mais isso no nosso próximo encontro. Aqui tem o Design Lab. Esses caras são caras onde vocês encontram o roteiro. Mas o roteiro, aquele que eu passei pra vocês, ele já tá bem completo, tá? Talvez vocês vão precisar procurar outros roteiros. A gente só vai, depois, entregar aí ferramentas pra vocês utilizarem. São ferramentas de cocriação. Aqui, o do ID.O. Se você quer buscar alguma coisa de ferramenta e roteiro, tá lá no site do ID.O. E muita coisa free pra você baixar. Não paga nada, tá? Ah, daqui é do Tim Brown e do David Kelly. Assim, não tem fonte melhor, né? Do que você usar, olhar. E o outro site bacana também é do Design Consul, né? Aqui, tal, inclusive, eles refizeram o Duplo Diamante. Então, são sites fantásticos pra vocês pesquisar essas informações. Então, aqui, Vanessa, você faz a tua linha de aprendizado com o encaixe de ferramentas. Mas você tem que ter aí um ou dois profissionais mentores seus no mercado pra você trocar. Entendeu? Faz sentido eu aplicar isso, né? Por exemplo, lá no alinhamento inicial, eu já conseguiria desenhar a jornada? Pô, não, cara. Fota de dados. Mas o que eu conseguiria desenhar de ferramenta que já me daria insights de uma jornada? A gente aprendeu isso ao longo do tempo de coisas que a gente faz ali. Que dá pra ser feita. Entendeu? É que eu não posso vir com uma avalanche de conteúdo e ferramentas pra vocês. A gente vai trocando isso ao longo do tempo. O mais importante não é o mapa em si. É a bússola que você tá na mão. A bússola que você tá na mão é o roteiro, aliás. O framework, né? Que, inclusive, você olhando pra eles, você sabe qual é a etapa que eu tô. Eu já fiz isso muito no passado, né? Quando a gente fazia grupos de estudo com o nosso time. Eu sentava com as pessoas e eu falava o seguinte. Ah, você já estudou aqui esse modelo que a gente pratica? Ah, estudei, tá? Me explica. A gente tá aqui. O que que tá acontecendo nessa etapa aqui? Por que fazer isso? Não pra colocar a pessoa numa zona de choque, de conflito. Não. É que é muito importante a pessoa compreender o que que tá acontecendo ali. E que ali eu tenho que trazer dados, eu tenho que fazer validação de dados e eu tenho que consolidar dados. A todo momento você tá criando escolhas e fazendo escolhas. No momento de implementação, é um desse cenário. No momento de construção, também. É um eterno duplo diamante. Perfeito? Perguntas? Perguntas? Ixi, a galera... Ninguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta. Nenhuma dúvida, não. Não. Do meu lado, não. Você não vai fazer pergunta, não, Fernanda? Não, hoje, não. É, pessoal, a gente vai divulgar os conteúdos e, assim, a maioria do... Eu até comentei com o Marco na reunião de alinhamento que a gente fez, que a maioria do pessoal que tá participando do projeto já fez os treinamentos e os workshops com a gente da parte do design, com as metodologias do design. Eu sei que ele passou muito rápido pra vocês conseguirem absorver. Então, eu vou pegar esse material, vou compartilhar com vocês, pra que depois o nosso... Eu não sei se amanhã, no nosso encontro de amanhã, mas no outro encontro vocês consigam tirar... Desculpa, menino, se eu te cortei. A ideia amanhã é que a gente sente e revisite, assim, nós vamos fazer uma retrospectiva, porque sempre tem ali uma retrospectiva com o grupo, pontos positivos e pontos negativos que aconteceram lá no projeto de vocês, entendeu? A gente precisa fazer um balizamento sobre isso, tá? Nesse momento, inclusive, é importante vocês trazerem um olhar praquilo que vocês praticaram quanto a modelo. Perfeito? Justamente. Pode falar. Ô, Ma, uma coisa... Desculpa até eu te cortar, mas uma coisa, depois que a gente passar o conteúdo desse treinamento, o conteúdo da pesquisa, depois eu vou alinhar com você, talvez, um horário, que seja de uma hora, uma hora e meia, pra que dê tempo do pessoal estudar esses conteúdos, ler um pouco mais, e depois a gente fazer uma sessão lá de dúvidas, né, e esclarecimentos com eles. Por quê? Porque, gente, parece que é igual, mas não é processo de design thinking. É totalmente diferente. Quatro ou cinco dos livros aí, dois ou três desses livros que o Marco mostrou, eu tenho, já leio, parece, eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a estudar, eu subestimei muito, dizendo, ah, é tudo a mesma coisa, e não é. Então, ele tem detalhes e particularidades que são totalmente diferentes, e na hora que você vai executar um roteiro ou um projeto, se você não captar muito bem como que é a frequência, né, a sequência de cada abordagem, lá na frente, você percebe que você errou e perde muito tempo voltando dentro do processo. Eu pratiquei isso em vários projetos com o meu time e com outros grupos de estudo que eu faço, e foi onde a gente mais errou. Então, eu sei que o conteúdo foi rápido, pra que vocês tenham dúvidas, mas eu vou passar esse material pra vocês e aconselho de vocês lerem e depois fazer os comentários de vocês, porque não é parecido com o design, é a mesma sequência, tem algumas coisas que se repetem, mas é diferente a sequência e a abordagem que se tem quando você faz um design sprint, um design sprint ou um design think, ou um service design. E aí é importante que vocês entendam isso, tá? Eu, nas minhas caminhadas de estudo, né, eu acho que esse ano que passou, eu acho que eu não fiz nenhuma excursão, assim, de... Eu sempre vou estudar com outro professor, uma outra escola, pra compreender a linha de pensamento de um determinado profissional. E pra entender como é que se aplica, como é que ele tá olhando esse olhar de implementação. É muito diferente, né, de um pro outro. Tem vários detalhes diferentes de um pro outro, né. Então, é importante vocês... É importante vocês trazerem suas dúvidas, É importante vocês até revisitarem o material de design think que vocês tiveram lá no passado, tá? Eu não preciso... Vocês não precisam me enviar, né? Mas, assim, é legal vocês perguntarem, inclusive, ó, Marco, lá a gente fazia isso, como é que vai acontecer isso lá de cá? Isso é fundamental pra vocês, tá? Até mesmo muitos de vocês que estão aqui trabalharam dentro da Canon em projetos como facilitadores. E eu tenho certeza que no momento em que vocês estavam lá desenhando as soluções com o time de vocês, né, vocês tinham dúvidas de qual ferramenta ir, de que processo ir, se vocês estavam seguindo no roteiro certo ou não. Então, tragam isso pra tirar essas dúvidas com o Marco, pra aproveitar, ver a diferença, ver de repente... Revisitem, vocês devem ter todos esses materiais com vocês, revisitem esses materiais que vocês criaram, compartilhem, aproveitem esse momento, porque vai ser rico pra quem não fez junto com vocês, pra gente também aprender todo mundo junto, e pra vocês também, né, de vocês não saírem com nenhuma dúvida. Esse é o mais importante, é não sair com nenhuma dúvida, tá? Eu acho que foi bem legal aí o overview que o Marco passou, concordo com você que é bastante coisa também, e essa parte de design de serviço, pra mim, é novo também, um pouco. Eu percebi que mistura aí a parte do design think com design de serviço, tem bastante ferramenta e a minha visão ainda que tá um pouco confuso, tá? Pra mim, como que a gente vai seguir. Mas eu acredito que no... Com os próximos treinamentos aí, o decorrer do projeto vai ficar mais claro. É, eu... Assim, o Marco pode até me corrigir, se eu estiver enganada, Vã, mas na hora que a gente for passar o material pra vocês, é óbvio que você vai acabar tentando fazer uma conexão com o projeto, mas tenta se apegar ao conteúdo, e às vezes até mesmo fazer analogia com outros projetos que você tenha. A gente é de tecnologia, então talvez você tenha as mesmas dificuldades que eu tive no começo. Porque o importante maior, é óbvio que o projeto piloto, a gente vai escolher um roteiro junto, pra seguir nesse projeto. Cada projeto, vocês, né, nós como facilitadores, como agilistas, como pessoas que vão desenhar soluções, nós vamos ter que definir o roteiro. Então, por isso que é mais importante entender todo o contexto, a abordagem. Por isso que eu acho que o Marco fala também tanto de sempre você ter um metor pra validar, porque não tem muito certo e errado. Cada um tem uma linha de pensamento, cada um tem uma abordagem, cada projeto vai ter o seu roteiro e a sua forma de trabalhar. Por isso que é sempre uma cocriação, você sempre vai precisar de gente aí te ajudando e revalidando se esse roteiro tá certo ou não. Mas acredito que deva... Pode falar. Uma das empresas referências aqui no Brasil e no mundo de design de serviço é a Live Work Studio. Eu já fui fazer curso lá, a Clélia já fui fazer, a Cris já fui fazer, muito na intenção de ter um mentor indireto. Ele não tem lá ideia do que a gente... Que ele é nosso mentor, mas ele é nosso mentor indireto, por exemplo. Até porque nós somos concorrentes, eu não vou ficar trocando ideia com ele de como é que eu faço as coisas. Mas, assim, no curso dele, no Insight, quando ele manda, por exemplo, ele mandou esses dias o Vis Out, né? Ele mandou esses dias tendências de design de serviço para 2022. Talvez ele revisite isso. São mentores. Para onde que eu tenho que olhar? A gente sabe, por exemplo, olhando daqui para frente, que muita coisa vai ter que ser redesenada. Vou redesenhar por quê? rápido. A toca de caixa. Design de serviço. Não tem outra ferramenta. Mas a gente está aqui para realmente vivenciar esse processo com vocês. Esse aprendizado. legal, Juan. Outra coisa que eu ia perguntar é sobre aqueles documentos que a gente começou a construir lá no Miro. A gente vai continuar de lá? Vai ter um review? Porque acho que ficou, acho que duas ou três semanas, não sei, que a gente ficou parada, né? Como que isso vai ser. Aqueles documentos... Lembra quando eu passei ali o framework, aquela etapa de conexão? São aqueles documentos. Aqueles documentos são o nosso ponto de partida. Aqueles documentos nos diz a quantidade de pessoas que nós vamos entrevistar, como é que vão acontecer os próximos passos. E amanhã, e na agenda de amanhã, vai servir para justamente fazer isso que você acabou de perguntar. Da gente voltar lá, olhar tudo o que foi feito, ver essa questão que o Marco falou do ponto positivo e negativo, e nos preparar para a gente começar a fazer a jornada de pesquisa. Tá bom. Tá bom? Porque aí depois, na sexta, tem o treinamento de pesquisa, né? Isso. O workshop de pesquisa. E na segunda, a gente já faz todo o planejamento das pesquisas. Tá. Ô, Vã, eu não vi a Amélia, da ITCD, ela ficou na turma da tarde também? Então, a Amélia, ela está trabalhando de manhã e eu convidei ela. Ah, desculpa, a Amélia está de férias. Ah, ela está de férias. Ela foi forçada a tirar férias. Ah, então. Tá bom? Ah, porque acho que ela, como tem pouca gente da ITCD, ela era um ponto bom, né, Vã? Porque ela conhece bastante o processo. Mas eu vou ver com quem eu posso... Tenta levantar a Vânia e fazer esse papel dela, porque infelizmente não dá para contar com ela, tá? É, então, eu vou ver quem que pode me ajudar nisso. É, na questão do workshop... O Edu também saiu, né, Vã? É, então, o Edu saiu também. Eu acho que você pode alinhar. Desculpa, não entendi a pergunta. Quem ficou no lugar do Edu? Quem é Edu? O Edu era o gerente de vendas da ITCD. Praticamente, acho que o poder voltou para o Julián e para o... Rubens. Rubens, né? Porque eles tinham, eles já eram supervisores, só tinham gerente. Agora, sem gerente, eles passam a ser os principais. Eu gerei uma relação porque eu tive que fazer uma pré-programação da pesquisa com o pessoal da garagem. Então, eu peguei todos os nomes que a gente tinha pivotado lá no material, fiz uma lista e a gente fez meio que uma divisão dos que a gente vai usar como entrevista individual e dos que a gente vai usar como focos grupos. Eu vou mandar isso para vocês também para que vocês tenham acesso e deem uma validada para a gente, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, estou...